Pra você que é uma pessoa de muito bom gosto, que valoriza o charme, o conforto, a elegância, aí na sua casa, renovando seus ambientes, deixando muito mais aconchegantes nesse inverno, Sally, uma dica perfeita, bombando tapetes. É isso aí, o inverno chegou e junto com ele um container de tapetes pra vestir todos os espaços da sua casa com preços sempre especiais pra você que está assistindo a Store TV, Júlia, então vocês não podem perder. São preços lindíssimas, não é, Sally? É isso aí, a primeira oferta da semana é o tapete egípcio Mackenzie. Ele tem 1,90 por 1,40 de medida, são várias opções de cores, estampas exclusivas por apenas R$ 900. Depois um tapete clássico que combina com todo tipo de espaço, o tamanho dele é 2 por 1,40 e o valor R$ 628, Júlia. Ofertas realmente incríveis aqui na Balbena do Tapete, você ainda tem mais. É isso aí, pro seu corredor, uma passadeira belga tem 2,20 de comprimento por 68 de largura e o valor apenas R$ 140,00. Esses lindos tapetes que eu estou apresentando aqui são o Egípcio Rivens 2x2,40 por apenas R$ 937,00. E por último, uma opção mais rústica que é o Egípcio Cisalo, 1,40 por 80, apenas R$ 139,00. Tudo isso, Júlio, muito mais. São várias estampas e medidas esperando que você venha e sinta com as suas mãos o toque e a textura de todas as lindas peças. São novas coleções chegando aqui na Balbena do Tapete, em quais endereços? Estamos esperando vocês no Shopping Bourbon Country, no segundo piso ao lado do cinema, lojas também no DC Shopping e a nova loja na Ipiranga 7464. Vale a pena conferir, vem agora mesmo e aproveite. Balbena do Tapete. Vale a pena conferir, vem agora mesmo e aproveite.